Já fazia tanto tempo que a esperança não chegava pra você Foi aí que botei fé em um amigo, valeu a pena tá contigo o JHC JHC, JHC na caça, 22 é trabalho que não para JHC, JHC na caça, 22 é trabalho que não para Não para de cuidar dessa cidade, porque o povo te conhece Você é nosso gigante, por isso a gente te guardou dentro do peito Não tem jeito não, tá dentro do coração JHC, JHC na caça, 22 é trabalho que não para JHC, JHC na caça, 22 é trabalho que não para É bonito ver, nossa Maceió voando alto, nesse eu levo fé Jota, tamo junto, sabe como é, meu prefeito é ele que tem foguete no pé Vai! JHC, JHC na caça, 22 é trabalho que não para JHC, JHC na caça, 22 é trabalho que não para Prefeito é ele que trabalha na real Do bio ao pontão, do vergel ao jaça Prefeito é ele, chega junto, sonha alto Tem coragem pra fazer, JHC é massa JHC, JHC na caça, 22 é trabalho que não para Não para, 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 é 22 Não para, 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 é 22 A CIDADE NO BRASIL